Olá, Regais! Seja bem-vindo a mais um vídeo da Série Labs. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre mapas isométricos ou isometric map. Um mapa isométrico dá pra gente uma ideia de 3D, mas na verdade isso não é um 3D real, ele é um pseudo-3D. A gente já está trabalhando uma série de pseudo-3D, aquela série de Haasen pseudo-3D. E agora a gente vai trabalhar também na questão do mapa isométrico. Da mesma forma como a série anterior, nós vamos aqui trabalhar nesse primeiro vídeo a questão matemática, os conceitos matemáticos necessários para que a gente possa construir um mapa isométrico. Bem, mais uma vez a gente vai tentar abordar aqui apenas a matemática do ensino médio. Então, o nosso objetivo no canal é mostrar que com a matemática que é ensinada no ensino médio, você, um estudante que saiu de lá, que se formou no ensino médio, é capaz de construir muita coisa interessante através do que foi aprendido lá. A gente sempre preza por isso. Entretanto, no vídeo de hoje nós vamos ter que transceder um pouco essa situação. A gente vai ter que aumentar um pouco a nossa visão além do alcance, expandir essa visão além do alcance de tal forma que a gente precisa ainda pegar um pouco do conteúdo do ensino superior. Bem, vai ser algo bem pouquinho mesmo, é coisa pouca que a gente vai precisar do ensino superior, que é apenas para a gente definir vetores. No ensino médio, você vê vetores, só que você vê um pouquinho de vetores só em física. Em matemática, que seria o ideal a gente ver vetores, não é abordado, porque vetores no ensino médio não é alvo de estudos na matemática. Você consegue ver um pouquinho só sobre vetores em física. Então, vamos pegar uma vez que você vê mais ou menos o que é um vetor em física, mas você não vê em matemática. Então, vamos expandir um pouco a nossa visão além do alcance e aí a gente vai pegar emprestado da matemática do ensino superior essas definições, esses conceitos do que é um vetor. Então, vamos começar o seguinte. Primeiro, a gente precisa entender o que é um segmento. Um segmento é um pedacinho de uma reta, por exemplo, aqui. Quando eu pego isso aqui e faço isso, deixa eu só fazer assim. Isso daqui é um segmento. Vamos imaginar que aqui é A. Que aqui é A. E aqui seja B. Então, um segmento é isso. Eu saio de um ponto A, vou para um ponto B e eu vou ter esse segmento. Bem, o que seria um eixo? Um eixo é quando eu pego esse segmento, certo? Expando ele ao infinito e digo qual é o sentido de percurso que ele vai ter. Então, eu digo qual é a orientação, para onde é o positivo. E aí, eu faço uma flecha. Então, assim. Explica melhor isso. Assim, desse jeito. Quando eu faço isso, por exemplo, isso daqui já é um eixo. E aí, por que ele é um eixo? Porque ele é um segmento orientado. A gente está dizendo para ele qual é o sentido lá, a direção do positivo. Então, vá nessa direção aqui. Vá nesse sentido. Vá embora aqui, nessa horizontal, para a direita. Vá ao infinito aí, que aí vai ser positivo. Certo? Então, marcando aqui a nossa origem, dizendo que aqui seria a nossa origem. Aqui, então. Aqui sendo a nossa origem. Indo para a direita. Certo? Na horizontal ao infinito. Isso daqui seria tudo positivo. Certo? Então, é isso que é um segmento orientado. Então, um segmento orientado é quando você pega um segmento e diz para ele qual é o sentido de percurso. Para onde é que é o positivo. Certo? E você já vê isso daqui. Só que você vê isso lá durante toda a sua matemática do ensino médio e do fundamental. E, às vezes, você pode não ter associado isso. Então, como assim? Explica melhor. Quando a gente vê lá o nosso sistema cartesiano, nosso plano cartesiano, a gente vê justamente isso. Um sistema de eixos. Certo? Só que aí você ouve essa palavra eixo, eixo, eixo. E você pode não ter associado o que seria um eixo. Então, o que é um eixo? Um eixo é quando eu pego um segmento de reta, expando ela ao infinito, digo qual é o sentido de percurso. Certo? E aí, isso se torna um eixo. Então, é um segmento orientado. Certo? E o que é um segmento orientado? É um segmento que eu estou dizendo para onde é o positivo. Então, para cá, essa flechinha está apontando justamente para onde é que está sendo o positivo. E aí, a gente chama esse eixo lá de X. Certo? No nosso plano cartesiano. E aí, a gente faz um outro eixo aqui. Vou fazer de azul. E aí, a gente... Opa! Deixa eu fazer aqui um pouco melhor, rapaz. Aí, eu vou pegar isso aqui e vou expandir. Ele aqui também, ó. Isso daqui vai ser o nosso eixo Y. É um eixo, é um sistema, um segmento orientado e que está dizendo qual é o positivo. Para onde é que está o positivo? Então, a gente está dizendo que o positivo está indo para cá. Então, quanto mais para baixo eu estiver da origem aqui, ó, mais positivo, né? Maior o número ele vai ser, certo? Então, se aqui é 1, indo mais para baixo, aqui 2 é maior, 3 é maior, 4 é maior, 5 é maior e por aí vai. A mesma coisa aqui, ó. Para a direita, na horizontal. Então, ó. Indo para a direita, na horizontal, os números vão ficando maiores. Então, aqui seria a nossa origem. Então, 1 é maior que 0, 2 é maior que 1, 3 é maior que 2, 4 é maior que 3, 5 é maior que 4 e por aí vai até o infinito. Então, aqui seria a nossa origem. Beleza. Então, a gente vê o sistema, o plano cartesiano, certo? Dessa forma, definindo os eixos x e y. E aí, você vê em física um pouco sobre o que é um vetor. Mas, então, o que seria um vetor? Bem, o vetor é uma estrutura em que ela é representada por uma flechinha, ó. Por um cara desse. Então, essa flechinha aqui, ó, seria um vetor. A gente vê isso lá, você vê isso bem basicão em física, que seria uma estrutura que tem o quê? Tem uma direção, tem um sentido e tem um comprimento. Então, cada direção, vamos dizer que ela está indo na... Vou até fazer um pouco melhor aqui. Vamos imaginar, então, que ela está indo na horizontal. Então, essa é a direção. Direção horizontal, sentido para a direita, certo? E aí, o comprimento. O comprimento seria esse tamanho todo aqui, ó. Então, se esse cara aqui, ó, cada bloquinho desse aqui é uma unidade, então, esse aqui seria um comprimento de duas unidades, né? Então, seria duas unidades de comprimento o tamanho desse vetor. Beleza, então, é isso que você vê bem por cima lá no ensino médio. Mas, então, o que seria um vetor propriamente dito? Então, um vetor seria o conjunto de todos os segmentos orientados, né? Equipolentes de um determinado segmento AB. Vamos explicar isso melhor. De forma como eu falei, até parece que ficou confuso. Então, novamente, nós temos um segmento aqui. Vamos traçar um segmento? AB, que a gente fez. Então, a gente vai dizer para ele, então, qual é a orientação. Então, ele vai sair de um segmento assim para um segmento orientado assim. E aí, esse segmento aqui, ó, é igual a esse segmento aqui orientado, que vai ser igual a esse outro aqui segmento orientado. Então, o que é um vetor? É o conjunto de todos esses segmentos orientados equipolentes. O que significa equipolentes? Significa que eles são o mesmo. Ele tem as mesmas medidas. Então, ele tem o mesmo comprimento, que é o módulo. Ele tem a mesma direção e ele tem o mesmo sentido. Então, quando isso acontece com o vetor, é o que a gente chama de ser equipolente. Então, aqui são vetores equipolentes. Então, o vetor é um conjunto de todos os segmentos orientados, que são o que? Equipolentes, que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. O comprimento, a gente pode chamar de módulo, ou pode chamar de tamanho do vetor, certo? Ou apenas de comprimento do vetor. Beleza. Então, essa é a introdução rápida e básica que a gente vai fazer. Novamente, essa seria a matemática que a gente vê no ensino superior, certo? A gente vê vetores no ensino superior quando a gente estuda matemática. E aí, a gente está pegando emprestado essa visão além do alcance para expandir a sua visão do ensino médio. Então, é só isso que a gente vai pegar de vetores, certo? A gente não vai pegar mais nada além disso. Vamos só desfazer o que a gente fez aqui para poder dar continuidade. Em vez de desfazer, vamos apagar, que é mais rápido, né? Vamos apagar, rapaz, que aí é mais rápido. Beleza. Então, a gente já sabe isso. Uma vez que a gente já saiba o que é um vetor, certo? E essa foi a definição que a gente pegou emprestada lá do ensino superior. A gente vai estabelecer o seguinte. Que o tamanho desse cara aqui, desse bloquinho aqui, vamos fazer aqui. Esse tamanho aqui, vamos dizer que isso aqui seja uma unidade de comprimento. E que a altura desse bloquinho seja também uma unidade de comprimento. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e fazer um vetorzinho aqui, que vai ser o vetor de uma unidade de comprimento, certo? Ele tem aqui o comprimento, o tamanho dele é de uma unidade. E essa coordenada que ele está aqui seria a coordenada o quê? Aqui, como é 1 em x e 0 em y, então ele seria o quê? Ele seria a coordenada... Vamos só diminuir aqui um pouco a espessura, para a gente poder escrever isso aqui melhor. Então, seria coordenada 1 em 0. Beleza. E vamos fazer a mesma coisa, só que aqui para o... Aqui na vertical, certo? Vamos só melhorar aqui um pouco a nossa visão. Vamos fazer aqui de vermelho esse outro cara. E aí, o que que vamos fazer? Esse cara aqui, a coordenada dele vai ser a coordenada 0 em 1, porque é 0 em x, 1 em y. Então, a origem, tudo é baseado na origem. A gente fez o sistema de eixos aqui, de acordo com a tela do computador, e que a origem é no canto superior esquerdo. E a direita da origem é positivo, a esquerda da origem é negativo. Então, esse é o eixo horizontal, que é o eixo x. Então, a direita da origem é positivo, a esquerda da origem é negativo. E a gente tem lá também o vertical, que é o eixo y, que abaixo da origem é positivo e acima da origem é negativo. Então, a gente fez o sistema de coordenadas aqui, o sistema igual a da tela. Beleza. Uma vez que a gente tenha feito isso, o que que vai acontecer? Esses caras aqui, eles vão sofrer uma rotação. A gente vai rotacionar esse cara e vai rotacionar esse cara aqui. Mas olha só o que vai acontecer. Um vai ter uma rotação de 30 graus e o outro vai ter a rotação de 60 graus. Então, a gente vai rotacionar esse cara aqui 30 graus e a gente vai rotacionar esse cara aqui 60 graus. Então, o que que vai acontecer? E aí, eu vou fazer até da mesma cor para a gente ver. Então, eu vou fazer aqui. Vamos fazer o seguinte aqui. Esse cara aqui rotacionado, ele vai vir... Opa, deixa eu só habilitar aqui a nossa setinha, a nossa flechinha, para a gente criar o nosso eixo. Certo? Vamos fazer aqui da melhor forma possível para que a gente tenha uma visão além do alcance muito melhor e a gente não se perca nessa visão além do alcance. Olha, perfeito. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa com o outro carinha aqui. E a gente vai traçar aqui da melhor forma possível para que a gente possa ter uma visão além do alcance. Certo? Aqui. Então, vamos fechar ele aqui. Beleza. E aí, eu vou explicar como é que você constrói isso aqui agora. Beleza. Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ele foi rotacionado para cá, 30 graus. E esse outro... Deixa eu só diminuir aqui a espessura da linha. E esse cara aqui, foi rotacionado para cá, 60 graus. Certo? Então, um foi 30, o outro foi 60. O que vai acontecer? Deixa eu só tirar essas indicações de ângulo. O que vai acontecer? Perceba que ele está tocando aqui o eixo aqui. Vamos chamar de vetor, o vetor I. Vamos chamar isso aqui de I. Vamos dar um nome para ele. Certo? O vetor I. E vamos chamar isso aqui de vetor J. Certo? Esse aqui é o vetor J. Então, esse vetor I, ele sofreu uma rotação. Que rotação foi? Foi para cá. E aí, o que vai acontecer? A gente vai acabar formando aqui um sistema, um plano isométrico e um sistema de coordenadas isométricas. A gente vai fazer isso aqui agora. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que aconteceu. A gente pegou esse cara aqui, esse vetor I, e rotacionou ele em 30 graus. A gente pegou esse vetor J e rotacionou ele em 60 graus. Então, ao rotacionar 30 graus, o vetor I está cortando no meio aqui desse cara aqui, desse bloco. No meio, no ponto médio. Ele está passando aqui. E aqui, o vetor J também está passando no meio aqui. Está cortando no meio. Então, ele passa no meio, depois passa aqui. Passa no meio, passa aqui. Passa no meio, passa aqui. E assim, dessa forma como você constrói. Para que você tenha essa visão geométrica desenhada na sua mente. Então, toda vez que você vai fazer essa estrutura isométrica, a melhor forma de desenhar é isso. Ele vai passar aqui no meio, depois aqui. No meio, aqui. No meio, aqui. No meio, aqui e por aí vai. Então, a gente dá para fazer o seguinte agora. A gente pode, então, traçar aqui o nosso... E a gente vai fazer isso agora. A gente pode traçar aqui, então, agora, o nosso segmento de retas horizontais e vestigais. Vamos começar com a horizontal. Então, a horizontal é o X indo para cá. Então, esse cara, a gente pega aqui, ele vem daqui, dessa intersecção aqui e vai bater... Opa, deixa eu só habilitar aqui o negócio que eu esqueci, rapaz. Sempre esqueço isso. Como é que pode? Então, vamos pegar aqui. Ele vai pegar dessa intersecçãozinha aqui e vai tocar aqui. E a gente vai fazer isso para todos. Deixa eu só aumentar um pouco mais que essa espessura 1 aí ficou muito ruim para a gente ver. Vamos desfazer esse negócio aqui. E vamos fazer de novo agora com uma espessura um pouco melhor. Beleza. Aí, vamos fechar aqui, ó. Ó, beleza. E vamos fazer isso para todos aqui, certo? Vamos pegar aqui e a gente vai ver que vai começar a se desenhar aqui o nosso... E ele vai tocando aqui, ó. Veja como é fácil, ó. Deixa eu só pegar aqui melhor. Ó, como é fácil fazer isso, ó. É rapidinho a gente faz isso aqui, ó. E a gente vai ver que vai começar a se desenhar um plano exométrico. Vamos fazer só essas aqui até no finalzinho do eixo. Não vamos fazer muito, não, para que a gente não fique com o vídeo muito longo. Vamos só fazer isso aqui e daí eu já vou explicar como é que funciona as coordenadas, certo? O sistema de coordenadas aqui. Porque a gente vai ter o sistema de coordenadas cartesianas, né? Que a gente está vendo aqui, que a gente está trabalhando. E a gente vai ter o sistema de coordenadas isométricas. E a gente vai ter que ver aqui como é que a gente faz... Para chegar nisso aqui. E aí vamos fazer até aqui. Só até o finalzinho aqui na caudinha, aqui na ponta da lança aqui, na nossa flecha. Pronto. Beleza. A gente fez isso e a gente vai fazer a mesma coisa na vertical. Só que na vertical vai ser para cá, ó. Então vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos pegando aqui. Ele vai tocando aqui, ó. Ó. Vamos pegar todas as intersecções. Perceba que o plano isométrico já está começando a ser estabelecido. Vamos fazendo aqui, ó. A gente vai fazendo aqui. Vamos fazer tudo, não. Vamos fazer só o suficiente aqui para que a gente possa ter uma visão melhor do nosso plano aqui. Vou fazer mais alguns aqui. Deixa eu ver se... Acho que mais dois já deve dar para a gente ter uma visão, né? Se bem que falta pouco para a gente terminar também, né, rapaz? Já dá para a gente fazer isso aqui, então. Vamos fazer isso aqui. No meio do caminho. Falta pouco para a gente terminar. Vamos fazer logo tudo, então. A gente não ia fazer tudo, mas falta só um pouquinho. Para quem fez já tudo isso daqui, fazer dois aqui não é nada. Vamos, então, fazer esse negócio aqui. Se a coisa vai ficar assim desse jeito. Então vamos lá. Opa. Só desfazer isso aqui, rapaz, porque zoou o barraco aqui. Vamos puxar para cá. E vamos fazer aqui, fechando aqui a nossa ponta, o eixo aqui da nossa flechinha. Beleza. Então a gente termina isso aqui, ó. E a gente vai agora fazer o seguinte, ó. Então perceba, ó. Começou a se desenhar aqui o nosso plano, ó. Isométrico, ó. Em que, ó. Para cá. Veja bem, ó. Deixa eu diminuir aqui. Em que para cá é a horizontal, que é o eixo x aqui, ó. A gente tem que manter esse padrão aqui, indo para lá. Então ele está vindo aqui, ó. E a nossa vertical está sendo o quê? Está indo para lá. Então ele está fazendo o quê? Ele está descendo aqui, ó. Então descendo aqui é a vertical. Indo para cá é a nossa horizontal. Então aqui a gente... Vamos chamar de x' aqui, ó. A gente poderia chamar de x' aqui. Vamos chamar isso aqui de x', para dizer que seria o nosso x, nosso eixo x', e vamos chamar isso aqui de nosso y', certo? Seria o nosso eixo y, depois da rotação, o y'. Beleza. Então o que é que vai acontecer aqui, ó. A gente precisa então entender que esse cara aqui, ó. Essa célula aqui seria a célula da coluna 0, linha 0. Perceba que a coluna aqui, ó, seria o x, ó. Eu estou indo aqui na coluna, ó. Essa coluna, essa, 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 essa. Aqui são as colunas. É no x. E eu tenho as linhas, ó. Que eu vou descendo, ó. Estou descendo aqui, ó. Perceba que descendo. Isso aqui é as linhas. Isso daqui é o y. Então vamos, é, colocar o sistema de coordenadas aqui, sendo o primeiro representando o x, o segundo representando o y. Então aqui seria o quê? Seria 0 e 0, linha 0. Vamos fazer de uma outra cor aqui, rapaz. Vamos fazer dessa corzinha aqui. Então aqui seria o 0, 0. Seria a coluna 0, linha 0. Aqui seria a coluna 1, linha 0. E vamos fazer isso para todo mundo aqui, ó. Vamos fazer alguns aqui. A gente vai fazendo sempre o primeiro a coluna e depois a linha. Então, ó. Vamos fazer aqui até o 7. Vamos fazer até o 7. Então 6 e 0. E aqui 7 e 0, porque eu estou na coluna 7, linha 0. Agora aqui eu já mudo a linha. Então aqui a coluna primeiro é 0, depois eu venho para a linha. Aí eu venho coluna 1, linha 1. Aqui vai ser coluna 2, linha 1. Então a linha, ela se mantém aqui, ó. 3 e 1. Depois aqui é 4 e 1. Deixa eu só colocar aqui 4 e 1. Aqui seria 5 e 1. Aqui seria 6 e 1. E aqui seria 7 e 1. Aqui seria coluna 7, linha 1. Opa, eu coloquei 0 aqui. Aqui é 1. Deixa eu só fazer um 7 um pouco melhor aqui, rapaz. Pronto. E aí se a gente continuar, aqui já seria o quê? Aqui já seria coluna 0, linha 2. Coluna 0, linha 2. Porque a gente começa na linha 0, 0. Na linha e coluna 0, 0. Então aqui seria coluna 0, linha 2. Então coluna 1, linha 2. E aí a gente vai, ó. Coluna 2, linha 2. Coluna 3, linha 2. E a gente vai fazendo isso para todo mundo. Vamos fazer só isso aqui. Até o 7. E aí a gente finaliza isso aqui. Pronto. Então isso daqui seria o nosso sistema isométrico. Então perceba, para cada coordenada que a gente vai aqui em X, a gente vai ter uma coordenada aqui no sistema isométrico. Então a gente precisa fazer uma transformação. Como eu falei, o nosso objetivo no canal é a gente fazer a matemática do ensino médio. Embora esse conteúdo aqui, ele seja visto no ensino superior, porque a gente vê transformações lineares. O que a gente está fazendo aqui é uma transformação linear, certo? Mas a gente não vai entrar nesse mérito. A gente vai explicar apenas com a matemática do ensino médio, para que a gente não precise entrar nesses detalhes do ensino superior. Que seria a matemática do ensino superior com a questão das transformações lineares. Bem, mas então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode então, através da matemática que a gente aprende no ensino médio, verificar o seguinte, ó. Quando eu venho aqui, ó, uma unidade em X no nosso sistema cartesiando, o que acontece com o nosso sistema isométrico? Nos nossos sistemas isométricos, esse cara aqui, ó, é esse cara aqui, ó. O que acontece com ele? No nosso sistema isométrico, ele andou uma unidade aqui, ó, e andou metade aqui na vertical. Então ele anda uma unidade na horizontal e anda meia unidade na vertical. Quando eu venho para esse cara aqui, ó, esse cara aqui seria quem? Seria esse. Então se a gente seguir esse padrão, olha só o que está acontecendo. Ele está andando então duas unidades aqui, ó, e andou aqui uma, porque ele anda de meia e meia. Então para cada uma unidade na horizontal, ele anda meia unidade na vertical. Já que esse é o padrão, então eu posso dizer o seguinte, que o nosso sistema lá, o nosso sistema isométrico, e aí eu vou colocar da mesma cor aqui, para cada x que eu ando na horizontal, eu ando um y, metade de um y na vertical. Deixa eu só fazer aqui melhor, rapaz, deixei essa barra muito em cima aqui. Eu ando metade de um y na vertical. Então se x é 1, então vamos lá. Então essa daqui vai ser a nossa transformação. Nós vamos transformar então esse eixo aqui, as coordenadas desse eixo cartesiano, em coordenada isométrica, no nosso eixo isométrico. Então quando o x é 1, vamos ver se bate. Então quando o x é 1, a gente vai fazer apenas a movimentação no x, e depois a gente vai fazer a mesma coisa para o y, e depois com os dois. Então vamos, um passo de cada vez. Então quando entra o x aqui, no sistema cartesiano, quando o x é 1, quando vai ser o nosso ponto aqui no isométrico, vai ser 1 e meio. Quando o x é 2, o que vai acontecer? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0,5 ou 1 sobre 2, vai dar 1. Então quando o x é 2, a coordenada no sistema isométrico vai ser o quê? Vai ser 2 e 1, está aqui. Quando for 3, quando o x for 3, e agora vamos começar a escrever, quando o x é 3, vai ficar 3 que multiplica 1 e 1 sobre 2 aqui. Então o que vai acontecer? A coordenada aqui vai ser 3 vezes 1, vai ser 3. E aqui 3 vezes 1 sobre 2, vai ser 3 sobre 2 ou 1,5. Então quando ele anda 3 unidades no sistema cartesiano, que é aqui, ele andou para cá, no nosso sistema isométrico, ele vai ter andado o quê? 3 unidades na horizontal e 1 unidade e meia na vertical, que é 3 sobre 2. Então ele vai vir aqui, 1 unidade e meia, bem aqui, nosso pontinho aqui. Então ele vem para cá. Quando o x for 4, o que vai acontecer? Quando o x for 4, a coordenada aqui vai ser, ele vai ter andado 4 unidades na horizontal. E aí, é isso aqui, vou até escrever, porque tem gente que acaba se perdendo nisso daqui. Então o que acontece? Eu pego esse 4 e multiplico aqui, 4 vezes 1 vai ser 4. E aqui vai ser 4 vezes 1 sobre 2, vai ser 4 sobre 2. E 4 sobre 2 vai ser 2. Então isso daqui vai ser igual a 4,2. Então quando eu ando 4 unidades na horizontal no eixo cartesiano, eu vou estar andando quanto no eixo isométrico? Eu vou estar andando 4 unidades na horizontal no isométrico e 2 unidades na vertical no isométrico, que é esse cara aqui. Beleza, então a gente acabou agora de definir como é que a gente anda no eixo horizontal cartesiano e converte isso para o eixo horizontal, no nosso caso, isométrico, o x'. Então o que acontece? A fórmula que a gente vai utilizar vai ser essa para o eixo x. Então quando ele anda no x, isso, a gente vai usar isso aqui, essa fórmula aqui. Beleza, vamos ter que fazer a mesma coisa aqui com o y, certo? Olha só o que a gente vai ter que fazer. Vamos ver. Então o y está aqui, a gente tem um pontinho aqui, vamos marcar aqui, que ele está aqui, a gente tem essa primeira coordenada aqui. O que está acontecendo? Como é que ele chega aqui? Para ele chegar aqui no y, o que tem que acontecer? Ele tem que andar uma unidade negativa na horizontal e tem que andar metade na vertical. Então ele está sendo o seguinte, quando eu vou andar no y, eu vou andar desse jeito aqui. Vamos até fazer da mesma cor, rapaz? Para a gente, já que a gente fez o outro lá, vamos fazer aqui de vermelho então. Então o y vai ser dado o seguinte, quando eu ando uma unidade na vertical, quando eu ando uma unidade na vertical aqui em y, eu estou andando quem no nosso y linha isométrico? Eu estou andando uma unidade negativa em x e estou andando metade na vertical, que é o y. Olha só, veja bem. Então eu andei uma unidade aqui em y, uma unidade na vertical. Então andei daqui para cá, no eixo vertical cartesiano. No eixo isométrico, que é esse aqui, que é o y linha, o que acontece com ele? O que está acontecendo com ele é o seguinte, ele está andando aqui, uma unidade vertical no x cartesiano e uma e meia, certo? 0,5 unidades no eixo y cartesiano. Então o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente vai se mover, a gente vai mover o objeto no sistema cartesiano e a gente vai converter isso para o sistema isométrico. Basicamente é isso que a gente está fazendo, a gente está fazendo uma transformação. É claro que para ser transformação linear existem alguns critérios que a gente tem que fazer e coisa e tal. Tem algumas coisas, algumas definições como a transformação de U mais a transformação de V tem que ser igual a transformação de U mais V e um alfa multiplicado pela transformação de U tem que ser igual a uma transformação de U, uma transformação de U vezes o alfa, certo? Então, isso daí são coisas que é do superior. Para a gente não importa isso nesse momento, porque é questão do superior. A gente está apenas utilizando a matemática do ensino médio, certo? É o nosso objetivo, é o foco do canal é esse, utilizar a matemática do ensino médio. E quando não for possível, a gente abordar um pouco a introdução da matemática do ensino superior. Beleza, então é isso que a gente está fazendo e é isso que a gente vai fazer. A gente anda no eixo cartesiano e a gente converte aquelas coordenadas do eixo cartesiano no eixo isométrico, né? Isométrico, então é isso que a gente vai fazer. Então, quando eu quero andar uma unidade na vertical aqui, eu quero andar uma unidade na vertical no eixo cartesiano, no eixo isométrico, essa mesma unidade que eu vou andar vai ser o quê? Vai ser o mesmo que andar uma unidade negativa no eixo X e metade, 0,5 unidade no eixo Y, certo? Bem, vamos ver se isso funciona? Então, quando é 1, vai parar aqui. Quando for 2, então eu quero andar até aqui, no eixo vertical, eu vou andar para cá, certo? E aí, no eixo isométrico, vai ser esse cara aqui. No eixo isométrico vai ser esse cara aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu ando aqui no eixo vertical, 2 unidades, no eixo isométrico é o mesmo que andar o quê? 2 unidades negativas no eixo X cartesiano e 1 unidade positiva no eixo Y cartesiano. Então, andar no eixo isométrico, vir para esse cara aqui, é o mesmo que andar o quê? 2 unidades negativas no eixo X. Então, da origem, eu ando 2 unidades negativas e na vertical, que é o eixo Y, eu ando 1 unidade positiva e ele para aqui. Estão sacando a ideia? Bem, e aí como é que a gente junta tudo? Então, vamos juntar. O que a gente sabe, então? A gente sabe, então, o seguinte, que para andar no X, é esse cara aqui. É X que multiplica 1,1 sobre 2 para transformar no X isométrico. No Y, é esse cara aqui. Então, quando eu ando no Y cartesiano, para transformar no Y isométrico, seria isso daqui. Mas e quando eu quero andar, tipo, eu quero andar 3 unidades em X e 5 unidades em Y, eu quero fazer o seguinte, eu quero andar 3 unidades em X e 5 unidades em Y. Então, a gente vai ter que juntar tudo. Então, a gente vai juntar o quê? A gente vai juntar, então, esse X aqui com esse Y aqui, certo? Então, como assim juntar tudo? Desse jeito, veja bem. Então, a gente já viu que para andar no eixo X, a gente usa esse cara. E a gente já viu que para andar no eixo Y aqui, a gente usa esse cara. Então, aqui seria 3 e 5 no sistema cartesiano. E no sistema isométrico, o que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer o seguinte, o que a gente vai fazer? Vamos só fazer o seguinte, vamos distribuir isso aqui, então. Vamos aplicar a distributiva aqui, esse cara vezes esse, esse cara vezes esse. Então, vai ficar como? Vou fazer até da mesma cor, vai ficar, então, X, e aqui X vezes 1 sobre 2 é X sobre 2. E aí, eu vou fazer aqui o Y, fazer da mesma cor. Então, vamos fazer o seguinte, vou só colocar um do lado do outro aqui, ó. Então, o Y vai ser o quê? Y vezes menos 1 vai ser menos Y. E aqui vai ser Y vezes 1 sobre 2 vai ser Y sobre 2. Beleza. Vamos entender, então, como é que a gente anda na diagonal, no sistema cartesiano. Vou fazer aqui rapidamente só um, só para poder você ter essa visão que eu quero mostrar. Vou até fazer bem pequenininho aqui, vou fazer até de uma cor mais escura aqui, para que a gente possa ter uma visão melhor. Ó, vamos fazer isso aqui. E aí, eu quero andar isso aqui, ó. Vamos supor que eu quero andar isso aqui. Então, para andar isso daqui, ó, o que acontece aqui? Para andar isso daqui, significa que eu andei essa medida, deixa eu até fazer aqui de uma cor aqui, andei essa medida na horizontal, e andei essa medida na vertical. Então, quando eu faço, para chegar aqui, o que eu fiz? Eu fiz isso daqui, mais isso. Confere, ó. Para chegar nesse cara aqui, ó, vamos imaginar que aqui seja 3 e 5. Vamos imaginar, certo? Não é, mas vamos imaginar que aqui seja 3 e 5. Então, para chegar aqui, ó, nessa coordenada, o que é que eu precisei fazer? Eu precisei andar esse cara aqui, mais esse pedaço. Então, eu andei esse cara, mais esse, certo? E aí, o que acontece? A gente já viu, anteriormente, que o eixo, o eixo horizontal, que é representado pelo nosso vetor 1 e 0 aqui, ó, que é esse cara aí, certo? Que é esse cara aí, no isométrico, é representado por 1 e 1 sobre 2. E o eixo vertical, cartesiano, aqui, que é representado por 0 e 1, no cartesiano, no isométrico, é o que? É menos 1 e 1 sobre 2. Então, quando eu quero andar na diagonal aqui, ó, eu quero andar para cá, ó. Vamos imaginar, eu quero andar para cá, por exemplo. Eu quero andar para cá. Então, eu estou andando o quê? Eu estou andando na diagonal, ó. Eu estou andando na diagonal, certo? Eu estou andando uma quantidade em x aqui e uma quantidade em y aqui. Então, quando eu faço isso, ó, o que é que vai acontecer? Eu vou, então, pegar essas caras aqui, esse vetor i, certo? Esse aqui é o vetor i, esse aqui é o vetor j, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou somar esses caras aqui. Então, eu vou somar a coordenada x com a coordenada x, a coordenada y com a coordenada y. Então, quem é o x? É a primeira coordenada, esse cara aqui. Quem é o x desse? É esse cara aqui. Depois, o y. Quem é o y na primeira coordenada? É esse cara aqui. E o na segunda coordenada? É esse cara aqui. Quer dizer, no segundo ponto, né? No primeiro ponto é esse, no segundo ponto é esse. Beleza. Então, vai ficar como aqui? x mais mais menos y e aí vamos fechar aqui. Aí vírgula e aí eu faço aqui x sobre 2 mais y sobre 2. Então, x sobre 2 mais y sobre 2. Na verdade, eu vou até apagar isso aqui. Vou fazer da mesma cor porque eu gosto de associar as cores. Quando a gente associa as cores, fica fácil da pessoa enxergar o que eu quero fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar a coordenada x aqui. Aí mais. Aí eu vou fazer aqui menos y que é esse cara aqui. Aí eu vou fazer agora aqui uma vírgula para separar aqui a coordenada seguinte que é a coordenada y. Vai ficar como agora x sobre 2 mais. Aí eu vou colocar aqui y sobre 2. e aí eu fecho o nosso ponto aqui. Nossa estrutura. Então, como é que ficou aqui? Ficou mais com menos vai ser menos. Então, vai ficar x menos y e aqui vai ficar x sobre 2 mais y sobre 2. É o mesmo que a gente escreveu aqui x mais y dividido por 2 ou a gente pode escrever x mais y e depois multiplicar por 0,5. Eu prefiro colocar 0,5 porque na hora de a gente codificar é melhor a gente escrever desse jeito. Certo? Então, novamente. Aqui a gente está fazendo o seguinte. Fala para mim quem é o x e o y cartesiano e eu vou te falar qual é o x e o y isométrico. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Quando a gente faz, por exemplo, vamos pegar um ponto aqui qualquer. Vamos pegar o seguinte. No sistema cartesiano 2 e 3, por exemplo. Então, no sistema cartesiano 2 e 3. Quanto equivale? Qual é o equivalente disso no sistema isométrico? Então, a gente vai ter que pegar o quê? No lugar do x, a gente vai colocar 2 e no lugar do y, a gente vai colocar 3. Então, vai ficar como esse negócio? Vamos fazer até de uma outra cor aqui. Vou fazer de azul. Vamos fazer o seguinte aqui. Vai ficar como? Então, 2 menos 3. Então, isso aqui é a nossa coordenada x, melhor dizendo. E agora vamos fazer a nossa coordenada y que é o 2 mais 3 dividido para 2. Beleza. Então, quanto é 2 menos 3? 2 menos 3 vai dar o quê? Menos 1. E 2 mais 3 vai dar 5. 5 dividido para 2 vai dar o quê? 2,5. Então, essa coordenada aqui isométrica, certo? Convertendo, então, 2 e 3 cartesiano para isométrica seria o quê? Menos 1 em x e 2,5 em y. Então, quando eu ando uma unidade, duas unidades em x, quando eu faço isso, ando duas unidades em x, vou fazer de uma outra cor aqui, rapaz. Duas unidades em x e ando três unidades em y. Então, vinha para cá e agora vou andar três unidades em y. Então, uma, duas, três. Parei aqui. Quando eu faço isso, certo? O correspondente dele, isométrico, é a gente andar o quê? Uma unidade negativa em x. Então, uma unidade negativa em x e duas unidades e meia em y. Então, vamos andar em y. Então, x veio para cá e y vai vir o quê? Uma unidade, duas unidades e meia aqui. Então, o correspondente é esse cara aqui. Estão sacando a ideia de como é que funciona? Então, o ponto correspondente, o ponto correspondente de 2 e 3 cartesiano e isométrico seria menos 1 e 2,5. Seria esse cara aqui. Certo? Bem, ainda não acabou. Calma, eu sei que às vezes o vídeo fica muito longo, fica muito comprido, mas é algo necessário porque é um conhecimento, é um conteúdo que você vai ver apenas uma vez e depois disso a gente vai utilizar isso daí para o resto da nossa vida enquanto você quiser fazer um mapa isométrico. Ah, eu quero fazer um mapa isométrico, agora você já sabe como é que faz. Então, um mapa isométrico ele é feito dessa forma, a matemática por trás dela, desse mapa, é essa matemática, certo? E boa parte das vezes você não vê essa explicação, você não entende isso, os caras mostram algumas fórmulas, algumas coisas, mas ele não explica, não te dá essa visão ali do alcance, então é muito melhor você fazer algo que você sabe o que está fazendo do que apenas você começar a copiar código e não sabe o que está fazendo. Por quê? Quando você faz isso e essa filosofia é a filosofia que eu justamente adoto na matemática que é o seguinte, quando a pessoa faz uma conta e ela sabe o que está fazendo, beleza, ela sabe o que ela está fazendo, então ela não vai fazer conta à toa. Quando você começa a fazer a conta e começa a fazer um monte de conta e não sabe por que está fazendo aquilo, significa que vai chegar um momento que você vai fazer um monte de conta e você não sabe por que está fazendo aquela conta toda. A mesma coisa acontece no código, quando você vai desenvolver alguma coisa no computador. Então, por exemplo, se você não sabe o que é que está fazendo, vai chegar um momento que você vai fazer um monte de coisa e vai saber por que está fazendo aquela coisa toda. E às vezes, o caminho para fazer aquilo é tão simples, é tão básico, é tão fácil ser implementado que a pessoa não consegue fazer isso porque ela não sabe o que está fazendo e aí começa a fazer um monte de coisa e fica vendo o que vai dar certo. Nosso objetivo aqui é mostrar o caminho das pedras, é mostrar como é que o negócio funciona, certo? Beleza. Então, aí a gente já sabe como é que funciona aqui o nosso sistema isométrico, a gente já viu isso funcionando aqui agora, a gente depois na próxima a gente vai fazer no próximo vídeo a gente vai começar a codificar, certo? Eu iria mostrar também aqui a questão do eixo, mas eu não vou mostrar ainda, eu vou apenas fazer aqui, vou fazer aqui apenas como é que a gente vai falsificar o nosso 3D aqui que vai ser o nosso eixo Z. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse cara aqui, vamos pegar um aqui como exemplo, deixa eu só ver aqui qual é que eu vou pegar aqui para ver como exemplo, vamos pegar um qualquer aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cara aqui, vamos marcar aqui uns pontinhos, vamos pegar esse cara aqui como exemplo, vamos pegar esse cara aqui, essa célula aqui, vamos pegar essa célula aqui como exemplo. Beleza, e a gente ainda vai aprender ainda como navegar, isso aí eu vou mostrar no vídeo futuro, hoje vai ser uma introdução, não vou mostrar agora porque vai ficar muito longo, mas basicamente o que a gente vai fazer é manipular essas fórmulas aqui, a gente vai manipular esses caras e assim a gente vai encontrar a partir da posição do mouse da tela, a gente vai determinar qual bloquinho aqui, qual célula aqui está sendo selecionada, certo? A gente vai fazer isso depois, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer só essa parte hoje que seria converter do sistema cartesiano para isométrico, então no próximo vídeo a gente já começa a atacar isso na questão de código, certo? E aí eu vou falsificar aqui, então vamos falsificar aqui, vamos fazer o seguinte, então esse cara aqui, ele vai ter um correspondente, aí eu vou fazer de uma outra, vamos fazer de verdinho, ele vai ter um correspondente aqui, opa, deixa eu colocar aqui o tracejado, aumentar aqui um pouco mais a nossa espessura dessa linha aqui, rapaz, pronto. então ele vai ser algo assim, então a gente vai ter, ele vem para cá, ele vem para cá, desenhou já aqui, a gente já desenhou a face, vamos chamar isso aqui de esquerda, a face lateral esquerda, a gente já desenhou essa face lateral esquerda, depois a gente vai ter o que? A face lateral direita, vamos chamar isso aqui de esquerda, da forma como a gente está vendo de frente, então vamos dizer que essa daqui seria esquerda e essa daqui seria direita, então o que vai acontecer aqui? Então aqui vamos desenhar a próxima, ela já se desenha, a gente já consegue ter a visão, a gente já consegue ter a visão, deixa eu só fazer um pouco melhor aqui rapaz, a gente já consegue ter a visão, a visão aqui da nossa face, então essa seria aqui a face, a nossa face esquerda e a nossa face direita, eu estou chamando assim porque a gente olhando de frente, vamos imaginar então que aqui seja esquerda, nossa mão esquerda, e aqui seja a nossa mão direita, certo? Vou associar assim, e aqui a gente teria a face de cima, então na hora que a gente for construir, a gente vai construir apenas três faces, essa face aqui esquerda, essa face direita e a face de cima, que é essa daqui, estão sacando? Estão conseguindo ver? Essa seria a nossa face de cima, então a gente só vai fazer isso, e aí a gente vai falsificar então o nosso bloco, certo? de três dimensões, e assim, essa ideia de pseudo 3D, e aí esses jogos isométricos, você vê bastante jogos de tabuleiro, jogos estratégia, e que a gente vê esses mapas isométricos, certo? Ou isometric map, certo? A gente vê esses mapas sendo construídos. Bem, gente, para o vídeo não ficar muito longo, por hoje eu fico por aqui, no próximo vídeo a gente começa a explorar a questão um pouco mais de código, e aí a gente vai fazer duas coisas, a gente vai já construir, no próximo vídeo, essa ideia aqui, já no código, e já a conversão, convertendo o sistema cartesiano para o sistema isométrico, e aí, logo em seguida, no terceiro vídeo da série, a gente vai abordar como a gente seleciona aqui a célula, certo? Então, é uma série bem curta, não é muito longa, então, por hoje é só, fico por aqui, se você não é inscrito, se inscreva no canal para que você seja notificado sobre os novos vídeos dessa série, para você ir acompanhando, e fique na paz, e fui!